Isso foi a tentativa de imitação de um dragão, velho. Ficou uma merda. Mas enfim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de dragão? Não! Já beijei alguns. Mas hoje eu não gosto mais. Lá vem o Fala Merda. Ai, você é um idiota. Puta piada bosta. Bora. Quem não, né, velho? Esse vídeo é patrocinado por Dragon City. O Dragon City é um jogo que você cuida de dragões... Curtem Dragon City? Para fazer isso, você cria seus dragões para fazer dragões melhores. E usa seus dragões para batalhar no primeiro jogo de jogadores. Fazendo suas atividades do dia a dia, procurando, procurando, você vai conseguindo joias e muito ouro. E com ele, você upa ainda mais seus dragões, melhora todas as suas estruturas, upa ainda sua ilha. Na verdade, são várias ilhas. E isso vai se repetindo até você se tornar o rei dos dragões. O jogo tem minigames semanais para... Quando eu beijei na boca pela primeira vez, tipo, a menina era tão bonita que o meu apelido virou o rei do dragão. Incentivar você a jogar e recompensas diárias. Não só isso. Se você se cadastrar utilizando o meu link aqui na descrição, você vai ter várias recompensas, já que você é um usuário novo. E eles são 15.000 comidas, 30.000 ouros e o incrível dragão que na parte do normal. Pô, esse cara tá ficando maluco. Então é isso, galera. Baixe o Dragão City, o link tá aqui na descrição. Cria seu dragão e derrote todos os seus inimigos. Bom jogo pra todo mundo. Esse cara ficou maluco. Ficou maluco. É muito bonito aqui, né? Mas o que te impede de se mudar pra cá? Lá vem. Lógico, tu é igual ao soluço. É, e eu sei que se mudar não é fácil, né? Você deixa muita coisa pra trás. Meu pai, minha mãe tem todo mundo. Igual ao soluço. Mas eu realmente gostaria que você mudasse pra cá, porque além de você ser uma pessoa muito legal, é nítido que o meu irmão gostou realmente de você, sabe? Pô, todos nós, né? É, ele é um povo. Todos nós, não! Vocês. Ontem eu vi o Gabriel comendo o Toniquete. Amei DMS ver aquela cena. Você é maluco. Eu sou um pouco mais tímido, mas enfim, ele realmente gosta de você. E eu sei que de longe é muito difícil rolar algo, né? É, é difícil, mas tipo, sei lá, não dá pra ele tentar só que... Mas por que de longe? Onde essa Maria mora? Onde essa menina mora? A Nicole? É, eu... Onde vocês puderem ir pra lá, vocês podem ir? Exatamente, eu posso levar ele lá, mas... Considera que... Cascavel? Cascavel? Tem muito lugar legal pra você morar aqui. Vamos conversar num futuro, pronto. Deixa quieto. Se morra. Se morra, eu acho que as gêmeas vão embora, né, mano? É... Exatamente. Ah, ela é muito legal, mano. Ela é muito legal, mano. Fofinho, né, velho? Mano, sério. Eu gostei bastante dela e vocês combinam. Eu vou ser bem sincero. Sério? Sim, eu acho. Sendo bem sincero. Mas e aí? Você veio fazer o que aqui? Ah, mano. Eu acho que eu vou comprar uma flor pra ela. É, mano. Mulher gosta de flor. Principalmente rosa. Rosa, não. Não, na, 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 não. Na, na, não. Rosa, não. Flor? Aqui? Não. Comenta aí se você chegou até aqui do vídeo. Flor? Aqui? Não. Pô, mulheres não gostam mais de flor. Mulheres gostam de coisas diferentes hoje em dia. A flor é do passado. Ninguém mais gosta de flor. Top. Mas, mano, você tinha que dar algo pra ela que marcasse mais. Porque um buquê vai... É, eu acho que eu vou dar uma... Pô, o que o Gabe poderia dar pra ela que marcasse ela pra sempre, mano? Cara, não sei, velho. Um anel pra eu. Não pode. Hã? Você vai... Você vai dar uma aliança? Você vai pedir ela em namoro? Não, João. Tá doido? Acabou de se conhecer praticamente, né, velho? Ah, tá. Eu vou dar um anelzinho só, tipo, pra... Pra ela lembrar de mim. Alguma coisa assim. Gostei. Gostei. Aí toda vez que ela olhar pra mão dela... Eu daria minha bucetinha facilmente pro Gabriel. Adoro gordinhos. Nossa, ô Mia Khalifa. Tu é uma idiota. Tu é uma idiota. Ela vai sentir sua falta. Espero que ela use, né? Ah, se você comprar alguma coisa bem caprichosa, ela vai usar. Mas, hein, relaxa. Eu vou te ajudar. E pode deixar aqui... Por minha conta. Meu pau igual o Corinthians. Quando tá subindo, cai. O meu também, viado. É foda suas paradas. Escolhe essa rosa aí. Tô aqui te esperando. É, galera. Caraca. Meu menino cresceu. Tá grande. De verdade, eu acho bastante Eliana e Golly. O que vocês acham? Acho o God. Deixa eu ajudar ele. E aí? Gostou da tua escolha? Não sei. Deixa eu ver. É. É, mano. É bem a cara dela, velho. Quem diria que o Gabe ia dar o anel, velho? Quem diria? O Gabe tá maluco. O Gabe tá maluco, mano. Tipo, eu não esperava nem fodendo que, mano, tão cedo ele ia dar o anel. Porra! Cara, mas nem conhece essa menina direito, tá ligado? Olha como vocês são idiotas. Você, do canal de corte, você não tem noção que os retard... O pessoal do canal de corte é tudo bonitinho e da minha live é tudo... Parece uma selva. Só retardado. O que é isso? É fogo ou é onda? O que é isso, hein, Gabriel? Tá cheio de mel você, hein? Todo apaixonadinho. Já vai pedir em namoro, mano? Deixa eu ver esse anel. Não, vou pedir em namoro, tio. Tá doido? Ah, mano. É só um presentinho só. Já comprou o anel. Olha o tamanho da caixa também. É só um presentinho só, mano. Ô, Gabriel, isso aqui não foi o que você deu pra Thaísa aquela vez? Não, tá doido. Ô, Cássio! Nem fodendo! Porra, mano, eu já fiz isso. Vocês botam a fé? Eu comprei um presente, tipo, pra uma ex-namoradinha que, tipo, ficou aqui em casa e daí passou um tempo pra ir pra outra. Errado não tá. Caixa é reciclada. Eita, Gabriel. Nossa, bonita. É a cara dela, não é? Não, legal. Ela é mais descolada, assim e tal. Eu acho que é bem a cara dela. Quanto faz essa brincadeira? Eita, Gabriel. Não, se foi mais de 25 reais, você é maluco. Porra! O anelzinho da grossura do meu pau! Minúsculo! Fineco! Parece um prensadinho de cadeia! Quanto você pagou nisso aí, Gabriel? Fala pra gente. Quanto tu pagou nessa brincadeira? Se for isso aqui, foi mais de 300 reais e eu vou te colocar aqui. Não é quem pagou você ou ele? Não, fui eu. Mas foi um anel bem simples, querendo ou não. Mas é um anel que ela vai lembrar de você. É prata, né? Tipo, não vai sair na água. Sempre vai ficar aí. Zica, estiloso. Mas e aí, mano? E você, Camanoele? Ah, mano... Pô, anel é um bagulho fora do normal, né? Tipo, eu sou uma pessoa que se eu ganhar um anel eu não vou gostar tanto, tá ligado? Na verdade eu não vou gostar nem um pouco. Puta bagulho merda, um anel. Você repara na unha da mulher que você beija? Nem fodendo! Porra de reparar em unha da mulher, nunca reparei? Juro. Nunca. Nunca. Você se repara? Duvido. Nem fala. Só de ver essas coisas aí já dá um negócio na barriga. Quem me dera dar certo com ela, né? Mas sei lá, acho que... Vai, eu quero, mas é... Ela é meio difícil, não sei o que eu acho. É, elas são meio difíceis. Mas, ué, nada que você não possa tentar, né? Hum, quem sabe, né? É legal isso. E o Chico? Eu também. Porra! É, meninas. Não mente! Ô, louco! Nossa, velho... Joaquim mandou cinco reais. Não aguentava mais que ela... Triste Taspio. Minha mina me chifrou com meu primo. Tô chorando. Minha mina me chifrou com meu primo. Mano, pega a mãe de seu primo, viado. Tu que é lerdo. Eu ia falar uma coisa mó triste aqui, poxa. Que pena que vocês estão indo e tal, mas... Não, poxa. Vocês estão indo, né? Mas você tá comemorando que tá indo embora? Eu já tô indo tão cedo, nem ficaram aqui direito. Mas é que também... Você tá faz tempo fora de casa, né? Maqueiro milionário mandou cinco reais. Entrei agora. Tem como voltar a todo vídeo e reagir de novo? Claro! Que não, né? O seu puto! Burro! Eu tô muito feliz que eu estou indo pra casa. E que eu não vou ver mais o João e esse pessoal daqui. Nutella? Aqui não. Aqui é proibido. Aqui ou você chega às sete ou tu nem chega. Não é não, tropa? Nossa, velho! Que isso? Nossa, zoada. Caraca. Ah, mas vocês nem ficaram direito, poxa. Vocês podiam calar só um tempinho mais. Não, mas é, né? Já, já a gente volta. Você tem saudade já, né? Já, né? Elas são legais, não é, mano? Não, por caramba. São gente boa, né? Mas enfim, toda vez que vocês vêm, vocês ficam só um pouquinho. Ah, um pouquinho. Eu falei, tem que mudar pra Londrina. Eu vou achar só pra Londrina. E o João vai pra cascavel, tá? Eu vou. Pode deixar, é verdade. A gente vai. O Gabriel, tem quatro cascavéis. A padrão, que todos os homens têm. Eu tenho essa cascavel na mão. Sempre tô segurando a cascavel na mão, já perceberam? Eu vou. Foda-se. Você também vai, né, Zana? Foda-se. É o cara dele. É de alegria. Estou de vez. É, mas enfim... O Gabriel! Ué? O que é isso? O que você tá fazendo aí, doido? Oi. Não vai vir ser despedida das mina, não? Verdade. Oxi. Tá passando. estão andando? Olha! Olha! Que fofinho! Caraca! Olha a fofura! Vai passar reto pro seu irmão! Caraca! Um buquê de flor! Que fofo! Nossa, eu nem preciso ver que ela vai levar isso! Não, 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 vaqueiro! Fica quieto! Dá um jeito! É trolagem? Não, é real! Mostra o anel pra elas! Não, calma! Gabe, tu é muito novo! Não dá o anel e nem mostra ele! Guarda o anel! Guarda o anel! Agora não! Agora não! Agora não! Segura o anel mais um tempo! Não é não? Ó, pô, a primeira vez que eu dei um anel a primeira vez que eu dei meu anel que eu comprei pra minha namorada Pô, eu já tinha tipo 25 anos Não, 25 anos eu nem tenho ainda! Acho que eu tinha 22 anos, 23 anos quando eu dei o anel, tá ligado? Então, pô, eu daria uma segurada! Calma, não é isso que você vai precisar falar! Não é um anel de namoro! É um anel... É um anel caro, tá? É um anel caro! É um presente só! Que fofo! Ela gostou! Eu gostei! Gostou? Sim! Colby? Colby, né? Mais ou menos? Colby? Olha, ele é muito estiloso! Não, eu não sei. Você ria, eu estou muito vergonha! É fofo, né? Você já recebeu um buquê de flor? Já! Já? Já! Ihhh! Ihhh! Por quê? Ah, não precisa de um buquê mais não, né gente? Vamos embora, Nicole! Ah, enfim, obrigada! Que fofo! Caraca! Vai ter beijo na boca? É, gente, tchau! Olha o pixel de filho da puta que eu parei! Beijo na boca! E Vitória abrindo a porta! Nem fudendo! Nem fudendo! Porra, que time, velho! Impossível! 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 Oh! Pô, e eles beijaram de língua! De língua! Ah, então é isso, né? É, gente, tchau! Oh! Não, Vitória! Calma! Deixa o melhor! A cara de quem soca fofo e tem um pênis de mel é nítido! Pô, esse cara é maravilhoso! A macumba vai ser lançada! Vai ser lançada! O Gabe é foda! O Gabe é foda! Não sabia que elas estavam vindo, Gabriel! Que bom! 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 Ih? Olha, garota! Só quero ir embora! Não, mano! Fica tranquilo! É coisa... Nossa! Tá vindo embora já! Não quero... Ai, que brilhante com a sua irmã! Não, é melhor nem lá! A gente tá resolvendo! A gente tá conversando só! Gente, sério! Eu não quero ficar brigada contigo! Família Barrocal mandou 5 reais. E aí, família? O meu amigo Antônio deu. O que faço? Deu o quê, ô? Ih. Ai, é que eu não entendo, né? Eu fico mal. Mas eu também cheguei perdida nisso aqui. Ai, eu sei que sim. Mas eu venho logo. É você e o Gabriel que tem que se resolver. É, eu sei. Faz tempo que a gente tá mal, na verdade, né? A gente já não tá bem faz um tempo. A gente se afastou demais. Isso. E a Nicole não tem nada a ver com isso. É, eu sei. Tipo assim, eu sei que a gente tem que se resolver. Não dá pra gente também ficar brigada e jogar uma amizade fora. Exatamente. Eu quero voltar aqui outras vezes. Qualquer coisa eu sei pra lá também. Sim. Vocês têm noção que ponto a gente chegou? As duas mulheres muito lindas disputando o Gabe. Pô, se esse cara não é foda pra caralho, eu não faço ideia do que ele seja. Pô, esse cara é maravilhoso. Esse cara é esplêndido. O cara é foda. Ai, eu vou pensar, vou ver. Família Barrocal mandou uns 5 reais. É, mas então... Fubecas. Fubecas. Que legal. Fubecas. Legal. Está tudo bem entre vocês. Está tudo bem. Que legal. Desculpa. Irmã, eu não tenho nada a ver. Eu só quero chifar a minha irmã e o Gabriel. Eu só vim aqui para isso, gente. Só para isso que eu vim. Então, meninas. Muito obrigado por terem vindo aqui. Vocês não estavam indo agora? Não, mas elas... Fica aqui também. Vocês foram embora e elas acabaram de chegar. Trisau? God! Bom, mais um final feliz. Ainda bem que a gente sempre se acerta por aqui. Você já passou por isso com alguma menina? Já teve alguém que gostava do outro? E sempre teve o coração? É, tá ligado. Ah, João, vou ser honesto com você. Eu passo com isso todas as vezes. Todos os lugares que eu vou, em todas as festas. É mulheres brigando por mim. Soco na cara entre as mulheres. É complicado, João. É uma vida difícil. Sabe quando, tipo, realmente as mulheres querem só você e não importa os outros? É complicado, João. Família Barrocal mandou 5 reais. Tespio, limpa sua buzeta. Buzeta? Que que é isso, ô família Barrocal? João Checa mandou 5 reais. Entro todo dia, 7 horas e ganho 5 centímetros. Toda vez manda salve pro Falcareca. God! É nóis, Fal. A Nicole tá voltando pra cidade dela e sei lá quando ela volta pra cá. Só que... Oh! O Gabe quer fuder bucetinha da... Para de ser idiota! Como a Manu fez uma surpresa pra Nicole trazendo ela aqui, eu quero fazer a mesma coisa com o Gabriel. Eu quero levar o Gabriel pra Cascavel. 5 horas de cauda aqui pra encontrar com a Nicole. É claro, daqui a um tempo. Então se vocês não querem perder esse vídeo, se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a 10 milhões. Faltar muito pouco. 10 milhões. Eu me inscrevi no canal de João Caetano quando ele tinha... 23 mil inscritos. Acredita? 23 mil já tá com 10 milhões, mano. Pô, eu me inscrevi quando ele tinha... É... Bom...